Fala nação rubro-negra, vou trazer aí a verdade sobre o Ângelo Preciado, lateral direito do IDB desde o Vale Será que tem alguma chance dele pintar no time rubro-negro? Vou esclarecer isso pra vocês, tá bom? O Flamengo acionou aí, cobrando uma dívida milionária de um ex-patrocinador Vou esclarecer com calma isso pra vocês, vou detalhar pra vocês ficarem sabendo E também galera, o que o Rogério Senni tá guardando aí de surpresa pro time do Flamengo em relação ao Bahia? Teremos surpresa? Com certeza a gente vai ter surpresa sim na escalação do Rogério Senni Eu vou falar também sobre as maneiras que o Flamengo pode fazer pra encontrar o gol em relação ao Bahia Bahia que vai vir fechado, então vamos esmiuçar esse pré-jogo e vamos falar pra vocês aí O que pode pintar de surpresa no time rubro-negro Mas antes disso, se inscreva no canal, nesse botãozinho vermelho Deixe seu like e vamos pras notícias que é o que interessa Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Nação rubro-negra, muito se tem falado aí na possibilidade da chegada Do lateral direito, Ângelo Preciado Lá do Independiente Del Valle De ele aparecer aqui, pintar no time do Flamengo É um questionamento que os torcedores estão fazendo o tempo todo Mas vamos lá galera, de onde surgiu essa notícia? Essa notícia, ela surgiu do canal TMT Esportes da Argentina E nessa notícia diz que o Ângelo Preciado Ele está negociando com o Boca Júnior Mas também é de interesse a contratação pelo Flamengo E também pelo Palmeiras Pra gente saber de onde veio essa notícia E aí eu explico pra vocês O porquê não tem a possibilidade dele surgir no Flamengo Pra mim isso aí é apenas aquela cavadinha de empresário Pra poder valorizar a negociação aí com o Boca Júnior Ele tem contrato até 2022 com o Independiente Del Valle E ele tá com o passe fixado aí em torno de 8 milhões de reais E o Flamengo já foi bem claro A sua diretoria já foi bem clara Em relação a contratações em 2021 O Flamengo não vai gastar um centavo na contratação A não ser que o Flamengo consiga vender algum jogador E fazer aí um ganho Ganhou de um jogador e aí contrata outro Mas a não ser por isso não tem chance nenhuma dele chegar O que o Flamengo disponibilizou pra compra de jogador em 2021 É somente com a compra do Pedro E ele efetuou essa compra em 2020 Então o dinheiro previsto aí pra contratação em jogadores Que ver aí os 30 milhões É somente pra pagar o Pedro, tá? O Pedro centroavante do Flamengo É somente pra pagar ele Então se vocês ouvirem essa história aí De que talvez o lateral direito do Independiente Del Valle Possa pintar no time do Flamengo Agora vocês já sabem exatamente de onde surgiu essa notícia E que isso não passa de um boato, tá bom? Então é isso, nação Mas coloque aí se vocês gostariam Que o Ângelo aparecesse no time do Flamengo Será um bom lateral direito? Eu acho que com o Isla e também com o Mateuzinho A gente já dá conta do recado Mas bota aí a sua opinião, tá bom? Nação, e em relação aí a Flamengo e Bahia O que o Flamengo pode esperar? O que o torcedor rubro-negro pode esperar aí Em relação a esse time que vai entrar em campo, né? Então, o time do Flamengo Que a maior curiosidade mesmo do torcedor é essa Saber quem vai pra campo Será que o Rogério vai fazer algum tipo de surpresa? Ou será que não vai ter surpresa com o Rogério Que ele vai fazer aquilo que a nação imagina? De qualquer jeito Terá surpresas por quê? Porque se ele não botar o Gustavo Henrique Que na última partida estava suspenso Já vai ser uma surpresa E se ele colocar o Natan Também será uma surpresa Porque o Gustavo Henrique vai ficar aí No banco de reserva Mesmo estando apto pra poder jogar E a gente sabe que o Gustavo Henrique Está indo bem nos treinos, né? No campo, o Natan sempre Aí destuando do Gustavo Henrique Sempre está atuando muito bem Mas vamos lá Provável time do Flamengo em campo E muito provável mesmo seja esse time É com o Diego Alves no gol Lateral direito, o Isla Lateral esquerdo, o Felipe Luiz Na zaga, o Rodrigo Caio E Natan, tá bom? Então, provavelmente O Gustavo Henrique Não volte pra essa partida Na volância O João Gomes Aí vem o Gerson Arrascaeta Everton Ribeiro O Bruno Henrique E também De centroavante O Gabigol, né? Pra marcar aí Os seus tentos Tão Aplaudidos Pela torcida do Flamengo Essa informação Do Vene Casagrande, né? Ele já trouxe a escalação Como todo mundo aí Praticamente Acompanha e já sabe Eu venho trazer também pra vocês Que é a minha escalação favorita, né? A não volta aí Do Gustavo Henrique E a fixação Do nosso Natan Como o homem de confiança Aí do Rogério Senna Na zaga Ao lado do Rodrigo Caio A gente sabe Que o Bahia Vai vir pra essa partida Totalmente retrancado Ele não vai se expor Que o Bahia Vem de uma sequência Muito ruim São cinco derrotas E um empate Então o Bahia Vai tentar de qualquer jeito Tirar ali Beliscar o empatezinho Do Flamengo No Maracanã Mas pra que o Flamengo Consiga quebrar A linha defensiva aí Do Bahia A gente precisa Daquela profundidade Principalmente Do Isla, né? Que chega muito bem Na linha de fundo E consegue dar Belos cruzamentos Então é uma maneira Da gente conseguir Furar esse bloqueio E também o nosso famoso Um, dois, né? Fazer aquela tabelinha ali Sempre a gente consegue Achar alguma brecha Mas é mais difícil A gente fazer Esse tipo de jogada Quando o time Está todo postado atrás Igual o Bahia vai ficar Então é isso, nação A surpresa que temos aí É o Natan Como titular E o Gustavo Henrique Ficando aí No banco de reserva Mesmo tendo condições De jogar, valeu? Bote aí nos comentários O seu palpite também, tá? Dívida milionária É cobrada pelo time Do Flamengo Em relação aí Ao azeite royal, né? O azeite royal Que foi E na época da pandemia Ele simplesmente Rescindiu o contrato aí Com os quatro Grandes do Rio de Janeiro E ficou devendo Uma farpela muito boa Aí pro time do Flamengo Então O Flamengo entrou Na justiça Cobrando o valor aí De em torno de Um milhão E quinhentos mil reais Referentes aí O patrocínio Do azeite real Pro Flamengo Em relação também Ao rompimento De contrato Então Entrando esse dinheiro É muito bem-vindo, né? Um valor aí Milionário Não chega A uma cifra Assim tão alta Pra gente poder Comprar algum jogador Mas realmente É um valor Considerável, né? Um milhão e meio De reais Nessa época Que a gente está passando É muito dinheiro Até mesmo Pro time do Flamengo Tá bom? Então galera É isso aí Flamengo entrando Na justiça Reivindicando Os seus direitos, né? Ninguém mandou Ao azeite royal Ir lá E romper o contrato Do jeito que foi feito Sem aviso prévio Sem nada Ele só chegou E comunicou Estamos fora Então É uma situação Muito complicada Provavelmente Os outros do Rio de Janeiro Também Entrem na justiça Aí Pra tentar Reaver esse dinheiro Aí perdido Por causa Da quebra de contrato Do patrocínio Do azeite royal Que era É Era no calção Era na Na meia, né? Era um patrocínio aí Na meia Do time do Flamengo E com o rompimento O Flamengo Ficou a ver navios Agora Que a justiça aí Dê o que é de direito Pro time rubro-negro Nação rubro-negra Em relação A tabela Uma tabela Meio complicada A gente vai fazer Três jogos Fora de casa, né? Vão ser esses jogos aí No dia 24 de janeiro A gente vai pegar O Atlético Paranaense Lá na Arena Da Baixada Depois Dia 28 A gente vai pegar O Grêmio Na casa deles, né? Na Arena do Grêmio lá E aí No dia 31 A gente vai pegar O Esporte Recife Mas Beleza A gente vai pegar Dia 24 então Lá no Paraná Depois No Rio Grande do Sul A gente vai pegar O Grêmio, né? Que é aquela partida Modificada aí Pela Rede Globo Ia ser dia 27 Mas aí passou Agora pro dia 28 Depois a gente faz Essa viagem longa aí Lá pra Recife Pra jogar contra o Esporte Então É meio complicado Não vai ser fácil Essas três partidas Mas se o Flamengo Sair Bem Dessas partidas A gente pode dar Um passo muito importante Aí pro nosso Octa, tá? Então é isso, nação Se vocês gostaram do vídeo aí Deixe seu like Se inscreva no canal E principalmente Compartilha esse vídeo aí Clique na setinha Que tá aí embaixo Aí do seu Do vídeo, né? E compartilha Nos seus grupos De WhatsApp Que ajuda muito A nossa comunidade Fly Geral TV A crescer E ficar cada vez maior Pra sempre trazer As informações atualizadas Do nosso Amado e querido Mengão Tá bom? Conto com vocês aí Fiquem com Deus Até a próxima E fui! Tchau